Galerias movimentadas no plenário da Assembleia depois de mais de dois anos de pandemia. Na garganta, o grito pela recomposição salarial dos servidores do Estado. E a comemoração pela proposta aprovada. Depois de um longo dia de debates, os deputados aprovaram, na reunião de plenário da tarde desta quarta-feira, seis projetos de lei que concedem recomposição salarial a servidores de diversas categorias. As matérias que tratam das perdas inflacionárias seguem agora para a sanção ou veto do governador Romeu Zema. O reajuste para os trabalhadores do Executivo Estadual, que tem o maior número de servidores, foi o que mais provocou discussões. O texto original do governo previa recomposição de 10,06%, retroativa 1º de janeiro para todas as categorias. Mas foi modificado na Assembleia para atender as demandas dos servidores. Os parlamentares lamentaram a dificuldade de negociação com o Executivo. Este governo não dialoga com ninguém. O cara quer exercer o mandato de governador, que não reúne com os líderes da Assembleia, que não reúne com o presidente da Assembleia, que acha que governar o Estado é tocar o seu ramo de atividade privada. Sentado na cadeira de JK, na cadeira de Israel Pinheiro, na cadeira de Itamar Franco, nós temos alguém que governa exclusivamente para um pequeno grupo e para os seus amigos. Mas existe aqui uma Assembleia Legislativa que entendeu que ela é, sobremaneira, a casa do povo. O texto aprovado pelos deputados prevê que os servidores da segurança pública, além da recomposição, recebam um adicional de 14%. Também farão jus ao pagamento de auxílio social em três parcelas anuais, cada uma correspondente a 40% da remuneração básica dos soldados de primeira classe. Valores a serem quitados em maio, agosto e novembro. O que nós buscamos com isso, e não colocamos nada a mais do que negociamos, é garantir a legitimidade do nosso pleito, a coerência do nosso pleito, colocando essa proposta que resgata a essência do acordo de 2019, não honrado pelo governo. Para as carreiras da educação, os deputados aprovaram o pagamento do piso nacional do magistério, o que representa uma recomposição salarial de 33,24%. Nós estamos atuando em função da omissão, da inércia, da intransigência do governo Romeu Zema. A Assembleia não ignorou as categorias em luta, as categorias em greve, como os trabalhadores e trabalhadoras em educação, em greve desde o dia 9 de março, mas que desde o primeiro dia do governo Romeu Zema, tenta arrancar propostas do cumprimento do piso e da constituição do Estado. Já para os servidores da área da saúde, o projeto propõe a revisão de 14% em reconhecimento à atuação desses profissionais no combate à pandemia. Não é um parecer e um substitutivo que possa ser aprovado por essa Assembleia. Não é um parecer e um substitutivo que possa ser sancionado pelo governador que já avisou que não sancionará. Que a gente lembre da realidade mais inexorável de todas. De que depois que acaba a grana, não adianta o que está escrito no papel que vira promessa vazia. Quando a gente tem uma situação fiscal calamitosa, quando a gente tem uma situação de um Estado todo com problemas, como é que a gente vai fazer? A gente vai agir de forma populista? Onde a gente vai vir aqui falar de forma bem generosa, que a gente quer aumentar o salário de todos, que a gente é bonzinho, né? Ou que a gente vai ter que sentar e conversar e explicar que não, a situação não é fácil assim. Depois dos debates, a proposta foi aprovada com 49 votos favoráveis. A avaliação foi positiva da votação. A Assembleia estabeleceu um amplo diálogo com várias categorias dos servidores estaduais. conseguiu fazer atualização do piso nacional dos professores da educação básica, estendeu para a educação superior, atendeu o acordo com a área da segurança e também as reivindicações dos servidores da saúde. Nossa expectativa agora é que essa decisão seja mantida pelo governador. O governador, quando encaminhou o projeto original à Assembleia, com a recomposição de 10,06% e a melhora em auxílio para aqueles que têm ajuda de custo e no auxílio vestimento e fardamento para as forças de segurança, ele já disse que algo a mais do que aquilo que ele estava propondo seria passível de veto, por uma simples razão, por falta de dinheiro. A linha é que o governador mantém a sanção daquilo que foi proposto no projeto original.